Boa noite a todos. Mentoria do Congo Rural. Mais uma mentoria do Congo Rural. E hoje vamos receber mais uma profissional da comunidade do Congo Rural, a Kátia Graciele. Então hoje nós vamos falar sobre CIB, nós vamos falar sobre uso campeão, vamos falar sobre Congo Rural. Então você aí que está vendo esse replay, pega papel e caneta, meu amigo, porque é muita informação que nós sempre trazemos aqui em todos os nossos conteúdos. Então essa é uma das lives de aquecimento da semana do Congo Rural. Então junto com a nossa comunidade a gente faz diversos bate-papos aqui, diversas mentorias ao vivo aqui, tirando dúvidas da nossa comunidade. E hoje é mais uma delas. E essas lives e essas mentorias aquecem a semana do Congo Rural. Semana do Congo Rural que vai começar do dia 9 ao dia 13 de agosto. Então segunda-feira tem dois, três dias aí já vai se iniciar a semana do Congo Rural. Na semana do Congo Rural nós explicamos detalhadamente como funciona a metodologia do Congo Rural. Então se você quer entender como funciona a metodologia do Congo Rural, essa estratégia capaz de fazer você fator acima de 15 mil reais por mês com a evolução fundiária no Brasil, vai lá, se inscreve. O link está na bio aí do Instagram, o link está na descrição do vídeo do YouTube, do Facebook, tá? E se você desejar fazer parte dessa comunidade depois, depois da semana do Congo Rural, a gente abrirá mais uma turma para a comunidade do Congo Rural, tá? Então, boa noite Nilson, boa noite Railda, comunidade do Congo Rural aqui presente, Barreiras Bahia, Nilson sempre com a gente aqui. Então você que está chegando aí já deixa seu like, você que está no Instagram aí já deixa. Clica no coraçãozinho aqui, que é isso aí. Vamos chamar a nossa convidada especial de hoje aqui, tá? A Kátia Graciele, para nós começarmos o nosso bate-papo e irmos direto para o assunto hoje. Vamos lá, vamos esperar aguardar ela entrar aqui. Pessoal, eu estou gostando de ver aí, vocês estão tirando bastante dúvidas, tá? A nossa equipe aí está respondendo muitas perguntas, né? Nos comentários, no direct, no Instagram, tá? A gente fica muito feliz, né? Em estar tirando as dúvidas aí de vocês, tá? Ericsson Campelo, comunidade do Congo Rural, é isso aí. Seja bem-vindo, Ericsson. Deixa eu convidar, deixa eu convidar a Kátia aqui. Vamos lá. Opa! Opa! Boa noite. Boa noite, Kátia. Tá me ouvindo bem aí? Tô, tô ouvindo bem. Legal, legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que esse bate-papo aí te auxilide de alguma maneira e tudo que a gente fala aqui só fica entre nós, tá? Então fique tranquila e ninguém tá vendo não, tá? É, eu comentei que eu tava um pouquinho nervosinha e ainda tô, né? Mas tudo bem. É isso aí, é isso aí. Ó, eu queria que você se apresentasse aí pra gente, tá? Que falasse da onde é que você tá falando, né? Qual ramo você tá agora, qual ramo você está trabalhando, né? E primeiramente isso, tá? Agora, vamos devagar. Boa noite, meu nome é Kátia Graciele, sou estudante de agrimensura, trabalho em escritório de advocacia lá, por enquanto ainda sou secretária. Aí eu, nesse ramo eu percebi que esse era um ramo assim que muito lucrativo, muito chamativo e que tem poucos profissionais. Aí foi onde eu me apaixonei, me interessei mais. Eu sou de Marabá, de Marabá no Pará. Caramba, é muita gente do Pará. Tem. É muita gente do Pará. Caramba, a gente tem muita gente do Pará na comunidade com o Rural. Inclusive de Marabá eu acho que a gente já tem pessoas também. Legal, 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 Kátia. Então, você aí tem o pezinho ali na agrimensura e tem o pezinho no direito também, né? Trabalhando no escritório de advocacia. Você já viu alguns casos assim de que envolve relação fundiária ou você só tem contato Sim, 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 muitos. Muitos. Lá, lá, ele é especializado nesse ramo mesmo, de regularização fundiária. É mais desse ano, agroambiental. Legal, legal, legal. E aquilo que a gente fala, né? Você falou aí do próprio mercado, né? E imagine, né? São 30, são 60 milhões de imóveis rurais urbanos, né? Traz aí que 30 milhões de imóveis rurais urbanos estão irregulares, né? E eu coloco ainda mais imóveis rurais. São 9 milhões de imóveis rurais, né? E eu coloco aí que se você for colocar o que é uma propriedade totalmente irregular, Kátia, e será que todos os imóveis rurais têm CCIR, TR, referenciamento, CADA, né? Então, bota aí. 90% não está totalmente, né? A gente diz aqui que só está totalmente quando fizer o combo rural. É. Muitas vezes, não tem nada. A gente pega, assim, nada. Não tem nada, né? É verdade. Verdade. Muitos casos e... E se você parar para pensar hoje, né? Com tanto de imóvel rural irregular que nós temos, né? E ainda, os nossos contratos de compra e venda, né? Ainda fazem... Nós... Nós... Tornarmos os imóveis regulares e irregulares, né? Porque muita gente vende ali uma área que tem matriculamento só posse, né? Então, assim, é quase um ciclo infinito de... De... Que você vai ali regularizar, daqui a pouco o cara vende Em vez de vender a área matriculada, desmembrar, né? Corretamente, para ele ter aquela matrícula Ele vende a área... Vende a posse, né? Vende a posse. Então, aí fica gerando aí, ou seja, O cara pulseiro de uma área irregular vai ter que passar por um processo De novo para regularizar, né? Então... É... Está mais da... É uma bola de neve. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a população mesmo Porque, senão, vai ser um... Uma bola de neve sem fim aí, né? Sim, sim. Então, como eu já havia comentado com vocês... Desculpa que eu estou um pouco nervosa. E você está parando sobre isso, né? Tenho, tenho, tenho. Foi isso que eu trouxe. Então, a gente vai entrar com o pedido de regularização de uma área Porém, não encontramos nem a matrícula mãe dele Dessa área E o que fazer? Pois é Pois é A gente já pegou diversos casos desse aí, né? Não tem nada Não tem nada E a primeira coisa que a gente pensa é Rapaz, o que eu posso fazer com esse cara? Né? E aí, quando o cara chega e fala Rapaz, eu não tenho nada Eu falei Pois é Você vai começar a ter tudo agora Vamos começar do zero E, às vezes, do zero até melhor Sabia, Cátia? É, que bom Do zero até melhor Às vezes, até melhor Viu? Porque, nesses casos, tá, Cátia? Olha só Normalmente, ele não é possível que ele não tenha nenhum documento assim, tá? Normalmente, o cara comprou, vendeu, né? E aí, tudo bem, se perdeu aquele documento ali É E aí, o que a gente faz? Primeira coisa É É fechar o combo rural, né? Com ele Claro Fechar o combo rural E Falar pra ele Mostrar pra ele Que ele precisa ter o imóvel regular O imóvel registrado Existem cadastros que são Obrigatórios, né? Pra aquele proprietário CCIR, que é obrigatório ITR, que é obrigatório CAC, que é obrigatório A matrícula dele Que é muito importante ele ter Né? Pra ter aquele domínio Quem não registra não é dono Aquela conversa, né? E que é necessário pra ele realmente Pra acessar créditos Pra vender o imóvel Né? Pra Pra inventário Né? Então, a gente sabe de todos esses benefícios Né? Que estão claros Né? E a gente tem que trazer isso pra ele Trazer isso pra ele Né? Trazer nesse apelo sentimental Essas Esses problemas Que ele pode evitar Ou esses Ou Ou esses benefícios Que ele pode ganhar Em estar com o imóvel rural Regular, né? Porque até na live Que a gente falou Né? A gente não pode só ficar vendendo Serviços Você tem que vender o que ele Né? O que ele almeja ali, né? Tocar no ponto da emoção Daquele cliente É verdade E o quanto mais rápido Dá início Melhor é Porque não é um processo Ah, eu vou entrar hoje Amanhã tá pronto Tem Tem o prazo Que infelizmente não depende só da gente Né? É Quanto mais antes Dá o início Melhor é Verdade Verdade E E assim Você 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 tá em qual semestre de agrimessura? Eu Eu já terminei Já mandei meu termo de estágio Tô só aguardando mesmo A A conclusão Ah, legal Legal E vai ser interessante, tá? Porque você vai fazer parcerias aí, né? Você já vai trabalhar É Entendo Entendeu? Então E esse caso aí É Você vai entrar com A agrimessura também Fortemente Né? Porque Olha só É Ele não tem nada Não tem nada Você pediu documento Não tem nada Tá? Então O que a gente faz? Olha Você não tem nada Você precisa ter Né? Minimamente você tem a posse Daquele imóvel ali Né? Então a gente fala pra ele Você tem a posse do imóvel Isso a gente garante que você tem Normalmente ele fala Rapaz, eu tenho a posse aqui Por mais de 10 anos Né? Por mais de 5 anos E tal É Porque se for pouco ano Ele comprou de alguém Né? É E vamos tirar aqui Que ele não tem Que ele Não tem documento Tem um E o cara que vendeu Também não tem É E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente faz É Você lembra lá Que a gente fala do CPF Do imóvel rural? É Isso 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 aí Primeiramente Cada pessoa tem que ter Seu CPF Então ele tem que tirar Aquele CCIR Tá? Então Pra tirar aquele CCIR Ricardo O INCRA Exige Algum documento Tá? Olha só Vai ficar gravado aqui Fique tranquila Tá? Eu acho que você quer anotar Alguma coisa assim Não sei se Vai ser tranquila Que vai ficar gravado Tá? Tá? É E aí Você Tem que ir lá Tirar Tirar Aquele CCIR Do seu cliente Tá? A primeira coisa que a gente Faz Nesses casos E pra isso tem que gerar Aquele documento de posse Você vai tirar Aquele CCIR Como posse Daquele cliente CCIR você pode tirar De posseiro Diário com matrícula De posse a justo título Tá? Então você vai se enquadrar ali Naqueles documentos Que o INCRA aceita Para a criação Daquele CCIR Tá? E quais os documentos Que o INCRA aceita? Uma declaração de posse Do sindicato Da prefeitura Da EMATER Uma ata Uma ata Notarial Uma É Um E Outros documentos Que no próprio manual Do SINCR Tem Tá? Mas normalmente A gente faz Essa declaração de posse Que é mais simples E mais Mais rápida Né? Porque Aqueles confrontantes Sabem que aquele rapaz Mora ali Ele O O O O O O sindicato Ou prefeitura Ou Outra Instituição Né? Ali Sabe que Aquele 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 Proprietário Que mora ali Né? Então a gente faz Normalmente Essa declaração de posse Então aquele cliente ali Que não tinha o documento Primeira coisa Ele vai fazer Aquele documento De posse E aí A gente faz Cria Esse CCIR Dele Tá? Do CCIR Do CCIR A gente cria O ITR Dele Né? E É Faz A vinculação No CINI Tá? No Com Rural Né? Como a gente Já oferece O Geo-referenciamento Dele Né? No tempo Que a gente Tá criando Aquele CCIR Aquele TR A gente já Vai fazendo Geo-referenciamento Da área dele Porque é muito Importante Né? Pra A gente Verificar Né? Nas bases Aí do INCRA Nas Nas Bases Do CAR Né? Se aquele Imóvel Tem Sobreposição Tá? Com algum Outro Imóvel Se tem Uma área Registrada Próximo A ele Né? Então A gente Consegue Consultar Isso Aí se tem Uma área Certificada Próximo A ele Na verdade A gente Faz isso Antes De ir Para Campo Né? E depois Que faz O Geo-referenciamento A gente Faz Novamente Né? Pra Tirar Pra Pra Fazer Toda Essa Consulta E aí A gente Vai fazer Essa Pesquisa Será Que tem Imóvel Geo-referenciado Na área Dele E tal E Quando a gente Vai fazer O Geo-referenciamento A gente Vai precisar Das Informações Dos Confrontantes Né? E aí Começa Esse Trabalho De Pesquisa É Porque Você Vai Precisar Ler Da Informação Dos Confrontantes Nome Do Confrontante CPF Do Confrontante Número Da Matrícula Do Confrontante Né? Então Aí Você Já Vai Verificar Alguns Documentos Né? Alguns 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 Documentos Daqueles Confrontantes Então Esses Confrontantes Eles Podem Ser Porceiros Também Né? Ou Eles Podem Ter Área Registrada Tá? Então Você Já Vai Sondar Ali Pra Ver Se Realmente Ele Não Veio De Alguma Matrícula Mãe Tentar Tentar Entender Se Ele Não Veio De Alguma Matrícula Mãe Né? Você Vai Ali Começar Esse Cara Aqui Ele Tem Aquele Documento De Posse Aquele Vizinho Mas Cita Essa Matrícula Mãe Aqui Matrícula 1020 Né? Suspeito Que Essa Também Pode Ser A Matrícula Do Meu Cliente Né? E Aí O que A gente Recomenda Né? Você Inclusive Todos Esses Confrontantes Aí Podem Ser Seus Clientes Né? Então Esse Contato Que Você Já Vai Chegando Dizendo Que Você Tá Fazendo A Regulação Do Cliente Dele Né? Isso Já Traz Muita Autoridade Para Você Né? E Normalmente A gente Fecha Muito Serviço Já Conversando Com Confrontantes Ali Né? Porque A gente Ainda Fala Assim Ó Metade Do seu Imóvel Já Tá Medido Aqui Que é Um lado Do seu Imóvel Já Tá Medido Então Já Pode Ficar Mais barato Aqui A gente Fazer A medição A regulação Da sua Área Então Então A gente Explica Então Geralmente Ali A gente Pega Alguns Serviços Daqueles Confrontantes Tá? Inúmeras Vezes A gente Já Foi Já Voltou Para Pegar Serviços Aqui Eu Lembro De Um Imóvel Aqui Aqui No Interior Da Bahia Que De um Médico Que a gente Foi fazer Ele nem Morava Lá E aí A gente Foi fazer Foi lá O Gigi Referenciou O imóvel E a gente Foi falar Com Aquele Confrontante Dele Aí Conversou Com ele Foi lá Levou A carta De confrontante Ele Assinou E aí Depois A gente Tive que Falar Com Outro Confrontante Dele Da mesma Maneira A gente Procurou Foi lá E tal Então Não foi Na sequência Foi Em tempos Então A gente Acaba Tendo Essa escadinha Aí E é Muito Interessante Essa Essa Esse contato Com os confrontantes Mas deixa eu ser mais rápido Aqui Senão a gente vai perder O Então Aí você Vai começar A ter Esse contato O que eu sugiro É você Levar No próprio cartório De registro De imóveis Talvez Fazer algumas Buscas Desses Dessas matrículas Vizinhas Né E sondar Realmente Pra ver Ali Ó Essa área Aqui Do meu cliente Ele não Ele só tem Esse documento de posse Né Você Sabe De algum desmembramento Que houve na região E tal Alguns cartórios Falam assim Não Minha filha Aqui É uma matrícula Fazenda grande Fazenda Fazenda Boa sorte Era uma matrícula Grande Todas essas áreas Aqui São São Desmembradas Dessa matrícula Então tem um histórico Naquele cartório Ali Tá Então você vai começar A entender Se realmente Ele veio de alguma matrícula Mãe Tá O que não te impede Né De É De Fazer O procedimento De uso capião Ou não Tá O que não O que não te impede De você É Na verdade Fazer não Orientar Né Aquele cliente A fazer O procedimento De uso capião Ou não Isso é uma matrícula Isso é um Isso é uma dúvida Que muitos têm Né O imóvel sem matrícula Eu posso entrar Com o capião Sim Né Porque o uso capião É uma ação Né Pra resolver Problemas de regulação fundiária Tá Então a ação De uso capião Pode ser feita Em imóvel sem matrícula Tá É Essa era uma grande dúvida Minha mesmo Não 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 podem ser feitos É O uso capião Imóveis públicos Né E isso tá na lei Tá Mas O uso capião É uma É É É uma ação Né Pra justamente Regularizar imóveis irregulares De posse Né Então É Mas É muito importante você fazer essa busca Por quê? Porque toda essa busca Vai aí Agregar informações pro seu laudo Né Que a gente coloca ali Né No combo rural A gente É Nesses processos aí Né Você vai entender Será que eu posso desmembrar esse imóvel Né Ou será que eu tenho que fazer Uma ação de uso capião Né Então Mas como ele não tinha documento nenhum Né O cara de O cara que vendeu também Não era dono da área e tal Né Então normalmente aí se enquadra numa ação de uso capião Né E o que é que eu trago aí Nesse laudo de uso capião Que a gente ensina aqui Né No combo rural Que É Esse laudo é uma das estratégias do combo rural Você descrever tudo que você viu Né Dos confrontantes Das matrículas Colocar lá Todos esses materiais que você fez Né Depois do georreferenciamento Você vai fazer o próprio cadastro ambiental rural Também do imóvel Né Vai declarar o ITR Do seu cliente Né Então ele passou de zero Não tinha nada, né Não tinha nada Ele passou o TCR, ITR Cadastro ambiental rural ADA Se você fizer Memória Planta Memória descritivo ART Né E um laudo explicando É Não é um laudo Muito embasado Não É um laudo explicando Ó Foram feitos isso 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 Essa busca Essa busca Essa busca Então você vai trazer aí Todas as informações Pra aquele cliente Dar a entrada na ação dele Tá Na ação de uso capião dele Né Ou então você vai ali trazer pra ele Ó Pelo que eu tô vendo aqui O seu imóvel se enquadra Numa área pública Depois das buscas que você fez E tal Seu imóvel tá em uma Área pública Possivelmente aqui Né Você não Você Não vai ter Resultados aí Entrando com a Ação de capião e tal Então você vai ser verdadeiro ali Depois das suas pesquisas ali Tá Então aquele laudo ali Vai embasar qualquer pessoa O próprio advogado Que vai entrar Com a ação O próprio cartório Né Você vai dar todas aquelas informações Pra ele decidir É Sobre a Sobre Sobre O processo de uso capião Que pode ser judicial Ou pode ser Extrajudicial Diretamente do próprio cartório Né E como você disse Né Quanto mais rápido você entra Mais rápido Né Sai o seu julgamento E aí que tá Né E ele tem que fazer isso O quanto antes Porque pode chegar Alguma pessoa E dizer Né O domínio é meu E entrar com uma ação De reintegração de posse Né E o uso capião Tem alguns critérios Né Tem a posse Tem que ser Mano-se pacífica Né Tem o próprio O A própria especificidade De cada De cada espécie De cada espécie De uso capião Tá Então você compreendeu Ele não tinha matrícula mãe Não quer Não quer dizer Que não Que tá nada perdido Né E E é isso Compreendeu Compreendi E tem uma Legal Pergunta Da colega nossa Que A pessoa tem direito A uso capião Mesmo que seja documentado Como assim Né É Porque você acha Quem não tem Quem não tem documento Tem direito Né Né E imagine Quem tem documento Né Você Você Entendeu essa pergunta Cátia Não entendi muito bem Não Eu acho que ela Quis dizer Sobre o tempo Que a pessoa Ocupa Documentado Em nome de outra pessoa Eu creio Que seja isso É isso Cláudia Olha só Ótima pergunta também Se foi isso Tá É Por exemplo Cátia Né Tem Tem 5 anos De posse Né E ela Aí ó Já tem 20 anos Que mora no local Aí Cátia Cátia Já tem 20 anos Que mora no local E aí Cátia Vendeu pra mim A posse Tá Então Não quer dizer Que eu tenha que ficar Mais 5 anos Mais 10 anos Na posse Pra entrar com a São Divo Capião Né Então Cátia Me vendeu a posse Né Então Cátia Me passou a posse Numa sessão De direitos possessórios Né Que é esse contrato Que passa a posse Né E aí Eu tenho a posse De Cátia Né Então eu posso também Entrar com a Ação Divo Capião Né Não Eu não tenho que esperar Mais 10 anos Mais 15 anos Mais 5 anos Pra eu entrar com a Ação Divo Capião Essa é uma dúvida Também muito corrente Né Muito Pessoal que é advogado Aí Que trabalha Que trabalha Na regularização Por favor Me corrija Se eu tiver errado Aí Tá Olha só Quanto mais informações Você tiver Do imóvel Melhor Pra quem for decidir Né Então se Por exemplo O pessoal fala Precisa ter contato de luz Precisa Ter Contrato de água Né Então Quanto mais Provas você tiver Quanto mais documentos Você tiver Que comprove ali A sua posse Eu entendo que seja melhor Tá Então pessoal Quanto mais documentos Você tiver Com certeza O advogado Vai instruir ali Aquele procedimento Né Pra Pra colocar todas as provas Ali nos Nos autos Né Que a gente fala É No caso de uso capião Normalmente são 10 anos Né Mas tem um Que é especial De 5 anos Quais são os documentos Necessários Como Dar a entrada Nele Pronto Perfeito Existe Esse uso capião Né Que a gente chama De Constitucional rural Vou até ler o artigo Dele aqui pra vocês É O uso capião Constitucional rural De mil Artigo 1239 Código civil E artigo 191 Da constituição Constituição federal Né Ele coloca aqui Cátia Aqui É Ele Coloca que Aquela Aquele processo Tem que ter 5 anos 5 anos No caso de O uso capião Constitucional rural Né Tem que ter 5 anos De posse Emância pacífica Né E o imóvel Não pode ser Acima de 50 hectares Tá E Ele não pode ter Outro imóvel Registrado No seu nome Como assim Ele pode ter a posse De outro imóvel Pode Ele não pode ter Um imóvel Registrado No cartório De risco De imóveis Tá E aí Mas será Aí O pessoal Será que o próprio Cartório vai descobrir Que eu tenho Que eu não tenho Vai Pessoal Né Por quê? Porque você também Apresenta certidões Negativas Né Que você tem Que você tem Que você tem Que você tem Que dá Né Certidões Negativas Civis Criminais E o próprio Cartório também Faz a sua Busca Para saber se você É dono de outro imóvel Ou não Né Então Não Não pode ser dono De outro imóvel Né Nessa Nessa modalidade E aí O que é que você vai Ter que levar de documentação O laudo Diz o campeão Né Só o laudo Já é Diversas provas Que a gente tem ali Né Planta memorial E tudo mais Que a gente falou Carta de anuência RT Né Toda Toda aquela Explicação Né E Logicamente Documentação Do seu cliente Né Documentação Do imóvel Né Aqui a gente Traz É Certidão Né Que a gente chama Certidão De natureza rural Emitida pelo INCRA Né Então Assim Nessa Dessa certidão Eu não sabia Pois é Mas assim Muitos Muitos não cobram Tá O próprio CCR Já é válido Então assim É É É Se pedir Se pedir Né Você Pode ir Atrás do INCRA Para emitir Essa certidão Mas o próprio CCR É Que você está fazendo ali Que você está Integrando A Aquela Aquele Aquele CCR Eu já entendo Que é válido Tá E é isso Não tem muito segredo Né São Todas Todas As certidões Do seu cliente Civil Criminal Né Ele quer saber Se você não tem Nenhum processo Né De É De Reintegração De posse Né Ele quer saber Se aquele imóvel Não está passando Por algum processo De Isso Né Porque a posse Tem que ser Mância Pacífica Né Então por isso Que ele pede As certidões Do seu cliente E todas As outras Documentações Estão lá No próprio Lado do Capião E todas As documentações Como eu falei Que você pode Juntar Né E Uma documentação Também É a ata É a ata Do que o próprio Advogado faz Né Que você já deve Conhecer aí Que ele instrui O próprio Capião Né Enquadra Aquela ação Né E coloca todas As provas Ali Né Entendi É Mudando um pouco Entendi Vamos lá Pro Cib Que é novo Dá Dá aquela Confusão Ainda Pois é Mas fique tranquilo Aí que todo mundo Tá passando Pela mesma Confusão Tá O Cib Ainda é uma É um incógnita Para muitos Para todos Todos nós Profissionais Tá Mas antes de falar Do Cib Eu quero te perguntar Uma coisa Que eu não te perguntei Eu queria te perguntar Como é que você conheceu Aqui a gente Da GNSS Engenharia É Você foi pelo Youtube Foi pelo Instagram Pelo Facebook Foi pelo Youtube Que eu tava procurando Alguns vídeos Foi antes Até começar A fazer o curso De agrimensura Aí eu fui pesquisar O que fazia Aí lá tava Ela se não me engano Ia até abrir Uma semana Do Combo Rural Eu até acompanhei Mas infelizmente Na época Eu não pude fazer O treinamento Mas eu sempre Fiquei ali Uma hora vai dar certo E deu certo Quando foi isso? Já tem muitos meses? Você acompanhou? Isso foi o ano passado Não, ano passado Ano passado Até Então você não Você ficava só olhando No comentário Só Só de espião Só de espião Eu lembro Eu lembro que na última A gente se falou Você conversou comigo Não foi? Foi E tal Interessante Interessante E aí que eu sempre Sempre eu mostro Sempre eu falo Tá? E eu trago Esse exemplo Do pessoal Que quer apresentar Para o cliente E ele já fechar Na mesma hora Né? Esse é um exemplo Que mostra Cada um tem a sua jornada Né? Aquele cliente também Ele vai saber Que precisa do Combo Rural Vai saber Que precisa daquela Daquela Regulação completa E talvez Ele não Ele não Não compre na hora Não 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 contrate você na hora Né? Por isso que é importante Essas ações de marketing Se a gente tivesse desistido Parado de fazer ação de marketing Talvez a Kátia Não estivesse aqui Hoje com a gente Né? Só que a gente persistiu ali E a Kátia foi acompanhando Devagarzinho Foi acompanhando E chegou a hora Opa! Esse é o meu momento Né? Eu já estava tão assim Interada Que todo vídeo Que eu ia assistir No YouTube Eu ia aparecer Uma propagandinha Do Murilo até Você falando Sempre o Murilo Aparecia lá Com o aparelho Que fica em campo Aí eu achava interessante Aquilo lá E fui acompanhando Pois é Pois é A gente investe muito Em marketing digital aqui E a gente vai mostrar Para vocês aí Na própria comunidade Do Combró Como a gente faz isso também Né? Construir um módulo De marketing digital Para vocês fazerem isso Com seus clientes também Tá? Nós fazemos Vou mandar um abraço Para o Matheus Também de vocês Sempre quando eu tenho Uma dúvida Eu vou lá e mando Uma mensagem No WhatsApp dele Não demora muito Praticamente na hora Ele já vai ali E tira dúvidas Até assim bobas Mas ele Ele não deixa de responder Legal O Matheus aí Estava no campo hoje Ele me ligou Ele me ligou Ele estava fazendo O levantamento com drone Né? A gente estava ali Com umas Cinco baterias Né? A gente tem um Fanto aqui Levantando Trezentos hectares E aí Eu liguei para ele Final da tarde Ele falou Olha Sante Eu vou ter que voltar aqui Na segunda-feira Para concluir Então ele estava em campo Hoje aí Mas Não sei se está vendo Esse bate-papo aqui Mas eu mando para ele Um abraço Sim Tá? E Ele que toma conta aí Dos profissionais Da comunidade com o Brava Junto com a nossa equipe Tá? E a gente sempre está construindo ali Meios De ajudar vocês A gerarem mais resultados Tá? E com certeza Cátia Você vai concluir aí Pegar esse diploma aí E com certeza vai Já na comunidade com o Moral Né? Você vai É Aumentar o seu faturamento aí E beneficiar muitos proprietários De maus orais Com fé em Deus Amém Essa é a intenção Tá? Vamos lá falar sobre CID Né? Inclusive Esse foi o tema Foi a thumb aí Do nosso Do nosso bate-papo aqui Tá A primeira pergunta Qual é a vantagem do CID A importância dele O que ele pode gerar De positivo ou negativo Que seja É Olha só O CID Só para Trazer uma 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 É Um É Esclarecimento Para todo mundo Que está na live aqui Né? O CID Pessoal É o cadastro Cadastro imobiliário Brasileiro Né? Tem até a legislação aqui Ó Que foi instituído agora Há alguns meses atrás Né? É A instrução normativa 20 e 30 De 24 de junho De 2021 Então é algo muito novo Que trouxe essa palavra CID Né? Para Mais Essa palavra Para a gente entender O que é que é E saber explicar Para o nosso proprietário De imóvel rural Mais uma Letra aí Mais uma palavra Para a nossa sopa De letrinhas ali E que vai Talvez deixar Aquele proprietário Perdido Né? Então a gente tem que entender Muito bem o que é isso Né? Para Saber Explicar Para o nosso proprietário De imóvel rural Para o nosso cliente Tá? Então não adianta A gente tem que ter clareza Né? Para passar clareza Para ele Tá? Porque ele só vai comprar De você Só vai te contratar Se você tiver clareza Do que você É Das suas intenções E de que você sabe Do que está falando Tá? Então Vocês aí Eu indico fortemente A vocês lerem aí A instituição normativa 2030 De 24 de junho De 2021 Que instituiu O CIB Né? E o CIB Nada mais é Que É Um cadastro Que ele vem aí Das ações Do Sintec Né? O Sintec Que está sendo discutido Há algum tempo Né? Que é o sistema De integração Territorial Rural E urbana Do Brasil Né? O Sintec É justamente isso Esse sistema Que vai integrar As informações De todos De todos Os cadastros Né? Então a gente tem Cadastro ambiental rural Que é a parte ambiental A gente tem cadastro É De imposto Né? Com o próprio TR A gente tem Cadastro Não morre mais Tá me ligando aqui O Matheus A gente tem O próprio cadastro Né? Que Que é Do INCRA Né? Do sistema de gestão fundiária Do próprio CGF A gente também tem Né? O registro de imóveis Né? Então a gente tem Situações fiscais Econômicas Ambientais Né? Em cada cadastro E cada cadastro desse É, Kátia Fala de uma informação Né? E elas não se integram Não se integram Tá? Eu estou trazendo Da área rural Mas da área urbana também Né? Eles não se integram E essas ações Do próprio governo Do Sintet Já ficou claro Para eles Que eles precisam Dessa integração Né? Então O que é o SIP? Né? O SIP é o cadastro Imobiliário 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 Brasileiro Né? Que ele vai fazer Essa integração Desses cadastros Né? Ele compõe o próprio Sintet E ele vai fazer A integração Desses cadastros Né? E ele vai ter Um código único Né? Para fazer uma Uma integração De cadastros Né? O imóvel rural Ele tem que ter Um código para ele Que seja Que não seja Que seja Inequívoco Né? Que só exista Para aquele imóvel Né? Como o nosso CPF O nosso CPF Só existe Para a gente Né? Isso Só existe O nosso CPF Então O Sib Ele traz Esse código Do Sib Né? Então Ele traz Esse código Que vai ser Único para Cada imóvel Tá? Então O Sib Traz isso E esse Sib Na própria Legislação Ele vai Substituir O O O Número do NIF Ele já vai Substituir o Número do NIF Ou seja O número Do imóvel rural Junto A Receita Federal Com o número Do NIF Na própria Legislação Tá dizendo Que esse Sib Vai substituir Por quê? Porque Se o cadastro É Se o Sintere E o Sib Vai ser administrado Pela Receita Federal Né? Pelo que eu entendo Não tem por que Ter dois números Né? Da própria Receita Federal Então Ele ali Ele vai Excluir o número Do NIF Né? Do número Do imóvel rural E vai E vai ter Um número do Sib Para cada imóvel Rural ou urbano Tá? E desse número Aí ele vai começar A fazer a integração Desses cadastros Né? Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai fazer Essa integração Então por exemplo Ele vai trazer camadas Do CIGF Trazer camadas Do carro Trazer camadas Do próprio Do próprio Do próprio SNCR Tá? E ele vai Integrar todas As informações Ocorre que Né? A própria legislação Traz isso Né? Traz que Ele não vai ser Um novo cadastro Cátia Que o pessoal Tem muita dúvida Sobre isso Não vai ser um novo Cadastro Que a gente vai Ter que cadastrar Não Ele só vai Integrar Essas informações E ele é Esse sistema Integrador Né? Só que Traz alguns Probleminhas Né? Que a gente Sabe que existe E você Como Agrimensora É Você já sabe Que existe Alguns Probleminhas Né? Então ele Traz Que todo Imóvel Tem que estar Já referenciado No CIGF Todo imóvel Tem que estar Já referenciado No CIGF E aí A gente sabe Como é a realidade Do imóvel Rural No Brasil Né? Eu estou falando Especialmente Do rural Urbano Até Até pior Né? Que a gente Não tem Não tem A parte urbana Já referenciada Né? E a parte rural Ele Não está totalmente Já referenciada E com precisão Né? Quais os cadastros Que a gente tem Que são cadastros Já referenciados Hoje Hoje nós temos O próprio CIGF Com as áreas Certificadas Né? Que nós temos Ali Aquelas áreas Certificadas Pela primeira Segunda Terceira Norma Do INCRA Né? Que estão lá Na base Do próprio CIGF E nós temos Também O cadastro Ambiental Rural Né? Então É É É Então Ele traz aqui Que vai ser Feito A integração Desse cadastro Mas ele Mas ele traz Que todo imóvel Vai precisar Ser Geo Referenciado E está No CIGF Né? Todo imóvel Que está no CIGF Vai precisar Ser Geo Referenciado E como é Que vai ser Feito isso? Né? Como é que vai ser Feito isso? Vai considerar Os imóveis Da certificação E ele traz Essa Obrigatoriedade Já Para o próximo Ano De 2022 Né? Para os imóveis Rurais Ele dá Um prazo De um ano Né? Para os Para os Imóveis Rurais Estarem no CIGF Com as informações Já referenciadas Como é que vai ser Feito isso? Né? Vai considerar Os dados Só do CIGF Os imóveis Vão ser Todos Certificados Lá Porque o CIGF Cátia Você não vai conseguir Incluir uma área Não O CIGF Vai trazer A área Do cadastro Já referenciado Entendeu O que eu estou dizendo? Para você Colocar A área Lá Você tem que Colocar O imóvel Já referenciado No cadastro De origem Que é o CIGF Que é o CAC Né? Que é o 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 Os imóveis rurais têm que estar no CIB e que, se ele cancelar o número do NIF, vai ter que ter o CIB. Então, todos os imóveis rurais vão ter que ter o CIB para declarar o seu imposto também. Se ele... Os ETAs, né? E aí é isso, ele traz aí o prazo de um ano para os imóveis rurais comporem o CIB e para compor o CIB, ele tem que estar com dados já referenciados. E aí os imóveis rurais têm prazo para certificação, que não é o prazo de apenas um ano. E será que eles vão considerar também a base do CAR como aquele cadastro de origem? Será? Até porque no CIB, ele coloca muito bem, vai ser cancelado o CIB, na verdade, não vai ser cancelado. Vai ser colocado como pendente os imóveis com sobreposição. Então, não tem sobreposição do CIB. Não é para haver sobreposição do CIB. Se ele está me dizendo que os imóveis que têm sobreposição, eles vão ficar pendentes do próprio cadastro do CIB, então tem que ser com dado bem já referenciado. Então, por exemplo, você que mora aí, você que é aí do próprio Pará, uma bagunça tal, cai, né? Todo mundo sobreposto, se move em cima de outro, não dá para usar esses dados. E não dá para usar nem do Pará, nem de outro estado, porque não tem precisão ali nas bases do CAR. Então, se você for utilizar as bases do CAR para o CIB, assim, se não pode ter sobreposição, não tem como, né? Então, são discussões ainda que a gente está tendo, e que ainda não houve esclarecimento por parte da Receita Federal que vai administrar o CIB. Talvez eles também não tenham previsto todos esses problemas, tá? Dessa integração desses cadastros. Não vai ser fácil essa integração, mas é uma ótima ação aí, né? Porque a gente precisa disso, né? Se antes já demorava a entrega dos protocolos, imagina agora, todo mundo perdido, confuso. Mas uma coisa certa, né? Vai ter que ter, né? É. Vai ter que ter. Todos os maldurados vão ter que ter o CIB. Vou até, acho que eu tenho até o artigo aqui. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui esse parágrafo único. Olha só. Olha só. Durante o prazo de um ano, contado a partir de entrada em vigor dessa instrução normativa, o código CIB poderá excepcionalmente ser emitido para imóveis rurais sem localização georreferenciada. Ou seja, vai poder se emitir CIB para imóvel rural, né? Sem a localização georreferenciada no prazo de um ano. E depois de um ano, pelo que a gente está entendendo, né? vai ter que ter a informação georreferenciada. E aí, aí que aumenta toda a demanda, né? Por combo rural. Porque se ele traz isso aqui, ele traz que os imóveis rurais têm que ser georreferenciados. E ele traz que não pode haver sobreposição. E ele traz que, puxa do cadastro de origem. Ou seja, todo mundo vai ter que estar ali, já referenciado, né? Coerente lá com os dados da certificação, né? Que, do próprio CGF, que ali não tem sobreposição, né? Entendeu? Você concorda? E no caso, os protocolos já existentes, o que vai ser preciso? Do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. A mesma sopa de letrinhas. Você só colocou mais uma aí na sopa de letrinhas. Mais uma letrinha aí. E outras que podem vir, né? É. Entendeu? Entendi. Porque ele é só integrador, né? Ele não vai excluir nenhum cadastro de origem. Entendeu? Mas, aí no caso, o NIFER não vai existir. Vai ficar só o número desse CIG. Isso. Ele coloca aqui no artigo 18, né? Substitui o número do NIF. O código do CIG, esse código único, vai substituir o número do NIF. Né? E o que é que a gente deduz? Veja se você concorda. Se ele substitui o número do NIF, né? Para a gente declarar o imposto territorial do nosso CIG, a gente precisa do número do NIF, né? Então, se ele substituir esse número, os imóveis rurais, né? Vão ter que ter o número do CIG para declarar o imposto territorial rural. Né? Então, pelo que a gente está entendendo aqui, né? Então, o número do NIF, inclusive, já, já, já está excluído, né? Porque entra em vigor em 1º de julho de 2021. mas até agora não mudou nada, tá? Então, o pessoal está tranquilo, que está da mesma maneira, tá? Né? Até agora nada. Até porque está vindo a declaração agora, em meados de agosto, né? Até setembro. Então, todo proprietário rural vai precisar declarar o seu imposto territorial rural, né? Então, e é uma ótima demanda que surge aí para quem faz com o rural, né? Para quem traz a regulação completa, né? Vai chegar muito proprietário rural querendo saber o que é ITR, o que é o Kini, que ele não vai, que ele vai saber que vai precisar fazer o Kini, né? Então, então, Kátia, o que é que eu passo para você? Fique tranquila. Fique tranquila agora. Não precisa tentar entender CIB, isso é só especulação nesse momento, né? É importante você saber o que está acontecendo, como você sabe aqui agora, né? E a gente vai ficar por dentro disso. se você está na comunidade do Combo Rural, tá? Tudo que tiver de novidade, de mudou, como é que faz, a gente vai correr atrás para saber, até porque a gente faz isso diariamente, e aí a gente vai passar para vocês, tá? Vai precisar, se, ah, abriu o próprio cadastro, como é que faz? Se precisa fazer alguma coisa, se não precisa, né? Então, a gente vai passar para vocês. Então, fique tranquilo em relação a CIB, é você que está na comunidade do Combo Rural, fique tranquila, que a gente vai passar todas as informações para vocês nas cenas dos próximos capítulos. Talvez amanhã, talvez segunda-feira, surja uma nova instrução normativa, e a gente vai trazer aqui para discutir e tal, tá? Então, é isso. Ok. E aí, deixa eu ler alguns comentários aqui, tá? Marco Antônio, Tiago Alvino, boa noite, Jorge Pimenta, Marco Antônio, Diamantino, Mato Grosso, Nilson, uso capião agora há cinco anos, Sim, Nilson, tem uso capião cultural rural, como eu estava falando aqui com Kátia, tá? Marco Antônio, Oba, mais serviço para nós, vem a CIB. Pois é, é verdade, tá? Pelo que a gente viu aqui, vai trazer aí mais serviços para a gente, né? Porque traz mais uma instrução normativa, que assim, força aquele proprietário rural, ter aquele imóvel georreferenciado, né? induz, né? Pelo menos, a ele ter o imóvel rural georreferenciado. No momento, essa resolução não é lei, falta ser declarado como lei. Pois é, ela é uma instrução normativa, tá? Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Para ver o que vai ser feito. O CIB vai substituir o número do NIF? Sim, o código CIB, como está na instrução normativa, vai substituir o número do NIF. Magton, boa noite, comunidade do comum rural aqui presente também, tá? Então, é isso, pessoal, fiquem tranquilos em relação ao CIB. A gente fez uma discussão também, eu e o Matheus em um podcast, discutiu, leu a lei aqui com vocês, né? discutindo cada parágrafo, então dá uma olhada aí, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo sobre essa live que a gente fez aí, tratando cada parágrafo, tá? Tátia? Entendeu sobre o CIB mesmo? Entendi, entendi, ainda estava meio confuso, mas foi bem explicativo, já iluminou bastante coisa. Ah, legal. Estava meio confuso, porque realmente está, é confuso mesmo, tá? É, é confuso para mim, porque eu entrei agora, né? Estou tentando entender toda essa sopa de letrinhas, aí, de repente, aparece uma coisa nova, aí. É, entendi. E assim, eu acho que nem a Receita Federal está entendendo muito bem também, tá? Porque ela colocou a instrução normativa em 22 de julho e ainda e ainda não trouxe mais, né? Mais, mais informações para a gente, isso aí só cria a expectativa naquele proprietário de uma rural, né? É. Eu vou mandar um abraço para o pessoal do Mato Grosso também, que eu sou nascida e criada lá. É, 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 pessoal do Mato Grosso, a gente tem gente também no Mato Grosso também, dá com a mulher do Pongoral, tá? Na verdade, no Brasil todo. Pois é, pois é, Kátia. Então, o pessoal está aqui também, né? Seus colegas daqui, eu vi, é, que estão aqui também presentes, tá? Eita. Pronto. É isso aí, ó, o Bruno Dara, o topo, colocou assim, já referenciado, se jefe ou levantado com precisão, com GPS de precisão. Pois é, a gente não, assim, se o CIB compõe o próprio cadastro de origem, ele tem que compor o cadastro de origem, ou seja, tem que compor o próprio CIGEP, né? Então, é, Bruno, ele tem que compor o próprio CIGEP, tá? Então, ele tem que ser certificado no próprio CIGEP. todo o Cumbural já tinha conhecimento, mas está me ajudando muito, agregando o que eu já sabia. Marco Antônio de Carvalho, legal, Marco. Fala com, com, com a nossa, com o nosso suporte aí, para a gente fazer um bate-papo também, tá? Cátia, você tem alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida? A gente pode, posso esclarecer, a gente já está indo aqui, para 56 minutos aqui, tá? Pessoal que vocês estão gostando desse bate-papo, podem fazer perguntas também, tá? Manda aí nos comentários, do YouTube, do Facebook, do Instagram, tá? E a gente está aqui para responder também. É, o Marco Antônio escreveu também, título do Estado ou da União? Essa também é uma dúvida minha. Qual a diferença, qual o procedimento, da diferença de um para o outro? Como? Massa, legal. Bom, Pronto. Olha só. Olha só. É... Nesse caso aí, que você me trouxe lá, é... Santiago, aquele cliente não tem... Ele... Ele não tem matrícula mãe, né? Ele falou que ele não... Ele... Ele não tem documento, E aí, Kátia, existem ações, né? Do Estado para regularizar o imóvel, né? Existem ações da União para regularizar imóveis da União, né? Imóveis em área federal. Existem ações para regularizar imóveis em área estadual, né? Então, por exemplo, é... Se as áreas forem da União, né? E forem invadidas, né? É... É de competência da União regularizar esses imóveis, tá? E quando se regulariza esses imóveis, o que é que a União faz? Né? A União, ele... Aquele cara ali que está na posse, né? Tem que passar por aqueles parâmetros ali, né? do assentamento e tal, né? Tem todas aquelas... Aquelas legislações que competem ali ele ter aquele direito, né? E... E aí, a União, ao concluir aquele processo de regulação fundiária, que pode demorar bastante, né? A União, ele dá o título de propriedade para aquele... Para aquele posseiro, né? Então, aquele posseiro ali, ele recebe o título, ele só tinha posse, ele recebe o título da terra. Ou seja, a área está titulada em nome dele. E o que é que ele tem que fazer com esse título? Ele tem que pegar o título e registrar no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, o processo de regulação fundiária nas áreas da União é assim. E como é que é feito nas áreas do Estado? Da mesma maneira, tá? A gente tem áreas aí que são da União e são do Estado, né? As terras devolutas, que você já deve ter ouvido falar, né? São as terras ali que foram devolvidas para o Estado, né? Desde as capitanias hereditárias, daqueles chamados donatários, né? que não conseguiram, né? Trabalhar com a terra total, Eram grandes partes do nosso Brasil e elas foram doadas para o Estado, né? Elas foram devolvidas para o Estado, né? Então, essas terras são terras devolutas, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aí do caso, né? O Estado pode dizer para aquele cartório, não, essa terra aqui, ó, essa terra aqui do seu João é uma terra devoluta, né? Então, essa é uma terra do Estado. Ele não pode usar o capim uma terra do Estado, tá? E aí que tá. Como é que ele faz uma regularização? Ele faz uma regularização junto ao Estado e nos estados, né? Cada Estado tem um órgão de terras, né? E é o órgão de terras que faz ao quê? A titulação dos imóveis rurais, né? Então, o órgão de terra, aquele proprietário, seu cliente, vai entrar com esse procedimento junto ao órgão de terra para aquele órgão de terra titular aquele imóvel rural que é uma terra devoluta. Se, logicamente, tem uma legislação para isso, né? Se enquadrar, se ele se enquadra naquilo ali, naqueles requisitos, né? E ele vai receber o título do Estado, né? E aí, cada órgão de terra, tem um órgão de terra em cada Estado aí que ele vai dar o título e da mesma maneira, ele vai receber o título do Estado e vai lá no cartório registrar. E aí ele vai ter uma área registrada, tá? E aí, o Marco Antônio me lembrou aqui, quem toma conta dessa parte é o INCRA na União, tá? É o INCRA que dá o título de terra nas áreas da União e nas áreas do Estado são os órgãos de terra, tá? Então, você compreendeu bem aí como é esse processo de titulação de imóveis rurais na área da União e titulação na área do Estado, né? O que a gente vê, Kátia, e eu não sei como é aí a sua realidade, é que, a depender do Estado, os órgãos de terra demoram muito para titular aquele imóvel, que poderia ser também esse processo, né, de regularização daquele imóvel rural por ser, né? Só que eles demoram muito, né? Demoram muito ali para dar entrada e tal, e, como na área da União também, né? Então, na verdade, os processos de regulação fundiária não são muito usados, não são ágeis, não são rápidos, né? Porque exigem uma demanda muito grande, né? De profissionais aí de diversas áreas, né? Tem profissionais do direito, tem que ter uma análise, tem profissionais que vão fazer aquele cadastro, né? A gente chama ali profissionais que fazem aquele cadastro, fazem aquele CCIR, georreferenciamento e tal, são responsáveis por isso, né? Faz todas as análises, se aquele proprietário se enquadra ou não, né? Então, isso requer uma estrutura bem grande, não só do Estado, como do governo federal também e da parte do INCRA, né? Então, por isso que tem muito imóvel rural, tem muito assentamento aí que não está regular, tem assentamento que está irregular hoje, porque o Estado não consegue aí dar vazão a toda essa regularização nas áreas da União, o governo federal nas áreas da União e o governo estadual nas áreas do Estado nas chamadas terras devolutas, principalmente, tá? Ah, e eu queria só lembrar aqui que o CIB também vai compor as áreas públicas, né? Também, tá? Vai compor as áreas públicas. Então, você entendeu como é esse processo? a gente tem muita área irregular da União e dos Estados, mas quem é para fazer, quem é de direito a fazer isso é eles mesmos, né? Os próprios órgãos, né? Que tem que fazer essa regularização. E aí que está, né? E aí chega também o próprio governo federal, ele entendeu que ele não vai conseguir fazer, né? Há alguns meses atrás. Ele chegou assim, Cátia falou, é, rapaz, eu não vou conseguir fazer isso aí. Isso já é um problema de muitos anos, essa regulação fundiária das áreas da União, né? O Brasil é extenso, né? Imagine quantos problemas nós temos. Só no Pará já tem um bocado, né? Então, como é que a gente vai fazer? E aí a gente vai pedir, aí, é, apoio do, do, dos municípios, né? O apoio dos municípios nesse projeto aí para auxiliar a gente na regularização. Então, os municípios têm interesse também em fazer essa regularização, né? Já que as áreas rurais compõem o município, né? O município é composto de áreas rurais e urbanas, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos, vamos pedir o apoio dos municípios. E aí começou, há algum tempo atrás, se você já ouviu falar, o programa Titula Brasil, né? Que são ações do governo federal unindo o próprio município no auxílio ali, né? Construindo, como chama, é, esse conselho de, de, de pessoas, do próprio governo federal, dos próprios municípios, que vão auxiliar ali naqueles processos de regularização dessas áreas da União, né? Isso vai agilizar esse processo. Então, teve legislações aí sobre isso, tá? e é isso aí que está enquadrado no processo Titula Brasil, no programa Titula Brasil, né? Então, o papo aqui para o governo federal, né? Conseguir gerar, gerar toda essa demanda aí, né? Na titulação dos imóveis rurais de áreas públicas. Federais. compreendeu? Compreendi. Legal, né? Legal, é, esse, esse, como é que a gente chama? Esse problema, né? Esse, essa defasagem de regulação fundiária de muitos anos, né? Então, de muitos governos, né? e a cada dia é criada as leis novas, né? Toda hora surge uma nova legislação nova, seja na área rural, seja na área urbana, reú, e tal, né? Para incentivar a regularização. Então, essa área é uma área, como a gente falou no início, né? É uma área que tem muita demanda e só tende a surgir mais, né? Só tende a aumentar mais toda essa demanda, né? Porque é necessário nós termos ali mais imóveis rurais regulares, né? Né? Beleza. 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 Tirou? Tirei bastante dúvidas. Claro que mais pra frente vão surgir com o tempo, conforme a gente vai estudando, já vai surgindo mais, mas de hoje já... Pode falar. Legal, legal. E eu ia concluir aqui que é muito... Que nós não temos profissionais que entendam de tudo isso, né? Temos muitos poucos profissionais. E a gente quer fazer parte da solução, né? Então, é muito fácil a gente já... O governo faz isso, o governo faz aquilo e tal, e já está aí há muito tempo e tal, só que a gente tem que fazer parte da solução, né? Então, esse entendimento de como funciona cada cadastro, como funciona cada óculos que a gente está falando aqui, é ações que a gente faz para fazer parte da solução. Como rural, na verdade, é a estratégia que foi criada para justamente a gente fazer parte da solução, a gente trazer a solução para aquele imóvel rural, né? Daquele cliente, que muitas vezes está perdido, a gente está precisando daquele profissional que entenda de tudo isso, que entenda disso. Normalmente, ele procura alguém que vai no cartório, bate e volta, faz um cara que faz o referenciamento, outro cara que faz o carro, algum que faz CRTR, o sindicato, e vai, contador, e vai, e ele fica perdido, né? Então, a ideia é essa, a gente fazer parte da solução, né? E é isso. É possível? É. E a gente criou essa metodologia do Congo Rural para justamente isso, trabalhar com toda essa demanda que nós temos aí e trazendo a regularização definitiva para o imóvel rural, do nosso cliente, que muitas vezes ele acha que não vai conseguir, de históricos aí, de problemas, né? De, com órgãos, com pessoas, né? Então, a gente, por isso que a gente está construindo essa comunidade e quero agradecer a você acreditar nesse projeto, né? Depois de algum tempo, né? Você entrou aqui na própria comunidade do Congo Rural e eu fico muito feliz em ter você aqui, tá? E boa sorte, né? Conta com a gente aí, né? Pega seu diploma, vai para cima, né? E gera essa solução no Brasil também, tá? A gente conta com você para transformar a regularização fundiária rural no Brasil, né? A ideia é essa. Valeu, muito bom. Muito bom participar também. É gratificante, né? Eu estou no começo, mas já evoluí do zero, do zero mesmo, já não estou mais. Isso é muito bom. Legal, Kátia, legal. Então, um abraço a todos vocês aí que estão aqui com a gente. Lembrando que amanhã nós temos mais uma live às 18 horas com o Murilo, tá? E ele traz aqui, Kátia, deixa eu dizer para você aqui o tema do nosso bate-papo de amanhã, né? O nosso bate-papo de amanhã vai ser sobre o georreferenciamento vai te atrapalhar na jornada do 15K, do 15 mil por mês? É possível fatorar sem fazer georreferenciamento, né? Então, a gente vai tocar no ponto muito polêmico aqui, né? Que a gente sempre traz, né? E o Murilo, às 18h. Acho que às 20h, se não me engano, às 20h, ele vai trazer esse tema aí, tá? Fiquem atentos, todos vocês, nas nossas redes sociais. Você que está no YouTube, segue a gente no Instagram. Você que está no Instagram, segue a gente lá no YouTube também, que a gente traz todas as vídeos de todas as lives, tá? E se inscreva na Semana do Comboral. O link está na bio aí do Instagram, o link está na bio do Facebook, do YouTube, onde a gente explica a estratégia do Comboral aí, né? Com mais detalhes. Se você quiser entender mais, vai lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, se inscreve e no dia 9 vai começar a Semana do Comboral. Kátia, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa sexta-feira aí, tá? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.